O assunto é polêmico. O que a senhora acha do funcionamento dos comércios, estabelecimentos, enfim, aos sábados, domingos e feriados? A senhora acha que deveria funcionar ou não? Sim, tem que funcionar sim, na minha opinião. Por quê? Ué, porque a cidade é grande, né? E precisa movimentar. Para o comerciante eu acho que seria interessante e para nós os consumidores, quem tem pouco tempo, por exemplo, que só tem tempo no final de semana, seria melhor, né? Mas é um assunto bem discutível, né? Que eu acho que não pode esquecer da classe trabalhadora, né? Acho que deveria funcionar, porque é uma forma de lazer da população, né? Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas apontou que 75% dos brasileiros acham que é importante que o comércio abra aos domingos e feriados. Em relação à carga horária, a população se divide. 45% consideram que deveria ser horário reduzido, para 29% funcionamento normal. Segundo a superintendente da CDL Goiânia, o número é consequência dos hábitos da população, que mudaram. Por isso, ela considera importante a aprovação da chamada MP da Liberdade Econômica, que precisa ser votada até abril no Congresso e que amplia para todas as categorias a possibilidade de trabalho aos domingos e feriados. A aprovação dessa lei, com certeza, dessa medida, fará com que nós, de fato, tenhamos aí um comércio mais atuante, com mais venda e mais geração de empregos. A pesquisa apontou ainda que 58% dos trabalhadores aceitariam uma vaga de emprego que tivesse que trabalhar aos domingos. 27%? Não. Para a CDL, uma consequência do número de desempregados no Brasil. Atualmente, cerca de 12 milhões de pessoas. Isso é uma grande conquista. A gente percebe que a população tem percebido e tem entendido o quanto é importante o emprego, tendo em vista que nós temos mais de 2 milhões de desempregados. Isso, com certeza, é uma medida positiva para o comércio, para o setor de comércio e serviços. É uma luta do sistema. Já há bastante tempo que a CDL, os empresários, entendem que isso é favorável para a economia, para a geração de empregos.